Eu craftei agora com, enfim, os 4 adesivos crowns Muita gente, sei lá, criticou, não gostou, enfim, tudo bem, podem não gostar Ainda bem que a skin é minha, os adesivos, o dinheiro, enfim Mas ó, vou fazer uma parada aqui, aí não tem como vocês não gostarem, tá ligado? Isso daqui, pô, isso daqui é sensacional, isso daqui é quase necessário E vai ficar muito louco É numa... Sensacional, papai Nem como, olha isso Agora tá perfeito Agora tá perfeito Aí ó, errei Tá maluco, rapaziada Mano Que espetacular, tá ligado? Se eu colocasse os 4 ia estragar É só isso que eu precisava fazer Um, um, na ponta, só Tá perfeito Tá maluco, velho Tá muito bom, cara Cê é louco Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Aí, Gaulês Aprende, pai O que o Gaulês fez Eu não gostei, mas Coloco, tá ligado? Tem um significado por trás Mas comenta aí Preferiram essa Ou a que o Gaulês fez com 4 O VIP 420 2015 Quero saber a opinião de vocês Cês são popular Eu sou popstar São tudo igual Brigando pra ver quem é o mais igual E se eu brigar vai acabar desigual Porque cês sabem cês odeiam o fato de eu não ser normal E eu olho essas tatuagens, porra Cês são gringos mesmo Olha minhas tatuagens, porra Sou eu mesmo mesmo Olha pro nosso Tchau 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 Tchau